Fala galera, aqui quem está falando é o Alys, trazendo mais um vídeo de Assassin's Creed Unity. Vamos continuar. Tem que seguir aqui a Elisa, enquanto ela fala o que aconteceu. Vamos segui-la aqui, né, até o objetivo, o problema é que ela corre devagar, e tem que ficar dando umas paradinhas para poder acompanhá-la, saber onde ela vai. Objetivo completo, agora o novo objetivo é investigar a área. Bom, só vi uns inimigos ali. Está todo mundo morto aqui, os guardas. Mais um aqui, hein. Vem, vem. Tô nem puxando. Cara, não tô vendo. Ah, ali. Vou falar com aquele cara lá. Vamos ver o que ele tem a dizer pra mim, me ajudar. Vamos ver o que ele tem a dizer pra mim. O que aconteceu aqui? Fomos emboscados. Tropas da Comuna de Paris nos atacaram no caminho. Tentavam libertar os prisioneiros. Levaram o Robespierre. Não tenho certeza. A luta me separou deles. Eles ficaram pra trás, por ali. Obrigado. Vá procurar um médico. Ah! Se ele ainda estiver sob custódia, será levado para a prisão de Luxemburgo. Ou então, precisarão se esconder em algum lugar por perto. Não irão muito longe, com meia cidade atrás de Robespierre. Eu verifico a prisão. Tu segues as revoltas, vê se encontras um rastro. Certo. Então vamos dar uma... Explorar a área aqui novamente. Novo objetivo, encontre Robespierre. O problema é que é muito grande. Ó, tem mais um cara aqui pra falar, eu acho. Obrigado, senhor. Tem mais um ponto verde ali. Ó, vamos até lá ver o que tem. Poxa, tá do outro lado da parede? Ó, tem mais um cara pra falar ali na frente. Cadê? Ah, já vi já. Cegueira agora. Siga Robespierre. Nosso objetivo. Passar direto pelos caras aqui, deixar eles se matando aí que... Se eu for usar com eles, eu vou perder o cara. Mas será que é só pra mim seguir ou pra mim pegar ele, mano? Nossa, se for pra pegar, dá pra mim pegar agora. Dá até pra matar ele. Ai, filho da mãe. Nossa, o cara tá perdidão. Caraca, mano. O cara tá indo pra onde? Nossa, eu atrás... Oxe, os caras estão atrás de mim ou estão atrás dele também? Acho que estão... Estão atrás dele, ó. Os guardas querem pegar ele também. É os... Os extremistas que estão protegendo ele. Esses caras de vermelho. Olha lá, os guardas tá que nem eu, filho. Na sola... Na cola dele. Não, mas será que você tá pra mim pegar, cara? Olha lá, dá pra mim pegar. Ah, mano. Que burrice. Detectado pelo alvo. Ah, mas o cara me viu que eu tava atrás dele faz tempo. Boston. Tem que fazer de novo. Vamos lá. Agora eu vou pelo telhado. Agora que... Tem também ali, ó. Objetivo não entre em conflitos. Tá bom, então. Tentar. Eu vou tentar. O problema é que pelo telhado é muito devagar. Olha lá onde o cara já tá. Chegue mais perto do alvo. Daqui a pouco eu vou perder ele de novo. Vai, Arnô, cara de cocô do caramba. Vixe, mano. Eu vou perder o cara nessa velocidade dele aqui. O cara já tá, o quê? Quase 50 metros de distância. Olha lá, 50 metros de distância. Até sumiu já. Tá só um pontinho verde agora. Vai, Arnô, mano. Caramba, eu vou achar a escada de novo agora vai ser foda, mano. Vou pular aqui que dá pra mim passar pela corda. Vou pelo menos tentar fazer a missão secundária ali, que é não entrar em conflitos. Quase chegando. Mas eu... Ah, tá mudando de posição. Por isso que eu nunca chego. Caraca, que demora aí pelo telhado, hein, mano. Se fosse a pé, passava rasgando ali, deixava os caras pra trás. Quando eu penso que eu tô chegando, o negócio vai lá e fica mais longe ainda. Nossa, quase eu caio no chão. Aê, caramba. Graças a Deus, você conseguiu, senhor. A comuna te apoia. Obrigado, sargento. Tua lealdade te favorece. É melhor entrar, meu senhor. Os soldados da convenção logo estarão aqui. Sim, é claro. Eu coloco-me em duas mãos da paz. Pois é, agora tem que entrar lá. Novo objetivo é encontre Robespierre. Não entre em conflitos e portas arrombadas. Ah, sinto muito, mas acho que não vai dar pra fazer nenhum dos dois, não. Sai matando todo mundo aqui, pelo visto que é o jeito, mano. Não, não. Vou voltar, não. Vou fazer logo a missão. Aqui tem uma janela do lado. Morre aí, vou te matar. Caraca, de onde saiu os tiros? Caramba, é pra entrar pela janela. Isso. Nossa, tem um cara aqui já, ó. Pô, chegou mais dois, mais três ou quatro. Eita porra. Esse cara tá brotando do chão. Usar umas bombinhas de fumaça. Vai dar pra matar eles rápido se eles me verem. Morre você aí. Arrancarei duas tripas. Como você vai arrancar minhas tripas morto? Fala aí. Sem garganta ainda. Sem voz. Deixa eu encontrar Robespierre. Ali. Tá trancado, então deixa pra lá. Eita, cheguei. Eu chamei Germain horas atrás. Merda. Germain me avisou sobre ti. És um deles, não é? Um assassino. Não mais. Onde está Germain? Elise? Não temos muito tempo. Onde está Germain? Eu nunca direi. Eita porra. Então escreva. Vai trouxa. Vai ter que comer de canudinho agora. Mexe com a Elise. Seqüência 2. Memória 2. Memória completa. Aquela de Robespierre. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Mais uma missão completa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele gostei. Se inscreve no canal. Valeu. Falou.